Evangelho do dia 13 de setembro, São João Crisóstomo, Salmo 103 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Diariamente oramos por todos os nossos membros, e inscritos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplica em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Salmo 103 Alívio e esperança Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e pedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ilha. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Evangelho Evangelho Mateus 18, 21-35 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes, respondeu Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu Senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe, dame um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia cem denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe, dame um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu Senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse, servo mal, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti. E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão, de todo o seu coração. Palavra da Salvação Santo do dia 13 de setembro, São João Crisóstomo Oração Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São João Crisóstomo, concedem-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina, e a proclamemos em nossas ações. Palavra da Salvação Padeceu Palavra da Salvação Ave Maria Palavra da Salvação Como era no princípio, agora e para sempre. Amém Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.